Bruto 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 Mamã que agora já comi Um vez me enganar Eu sou de as famórias em mim que crê Eu vi barriga que ainda o gato aromas Precupação que ainda o gato aromas Eu vi barriga que ainda o gato aromas Precupação que ainda o gato aromas Ganda com você manhã Ganda com você explique Gan 55 legal Me entregou meu coração Um matata se amabocrei Um jure sem abocrei Um supo lamentar Só pan que eu troquei O Cereia risca, me tem que trocar 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 O Cereia risca, me tem que trocar